E aí galera, tudo bom? Tô aí hoje com a família Farinhoca aí, ó. Dá um oi aí, galera. E a família Alves aí também tá no pedaço aí. Vira a câmera! Aê, a câmera virou. Ó, tamo aqui, ó. Ali é o Consulado Geral do Brasil aqui em Hamamatsu. Aqui é o Banco do Brasil, logo mais aí à frente. E olha que bonito, cara, esse prédio aí. Deixa eu mudar a câmera aqui. Vou no modo IFPV. Olha, cara, que bonita a fachada desse prédio aí. E por mais que pareça de concreto, não é. É um... tipo um acrílico, um plástico, sei lá que caramba que é, que imita esse laminado bonito aí. E aqui é show de bola. Finalzinho de tarde, agora são 5h20 da tarde de domingo. E olha aí, as ruas estão um pouco vazias, né? Ali no castelo de Hamamatsu estava cheio de gente, ele estava lotado. Mas agora já é tarde, então o japonês já começa a ir embora. E olha aí o Banco do Brasil. Galera, queria ver como que é o logotipo. É assim, ó. É o Banco do Brasil normal e é escrito Burajiru Nuginko ali embaixo. E aquele último Kandilé, eu conheço como Kandidiku, de Irna. Mas é banco. E ali na frente, ó, todo esse prédio aí, eu não sei se é todo ele, esse que está aparecendo aí no vídeo. Tá? Estacionamento da via, estacionamento, eu acho que deve ser aqui, ó. Eu nunca vim de carro aqui, sempre quando eu vim, vim de trem. Mas qualquer coisa, também tem um estacionamento mais ali pra baixo. E aí tem o hotelzinho, tem a loja de bikes ali do outro lado. E olha aí que bacana, ó. Opa! Olha o golfão aí. Olha aí o Banco do Brasil, ó. Moeda, real, dólar e o euro. É uma sub-agência Ramamatsu, tá vendo aí? Vambora, hein? Vamos andando aí, vamos vendo aí o que que vai passando aí o Motorhome. Meu amor, isso aí é bacana de comprar, ó. Dá pra viajar o Japão inteiro aí sem gastar com hospedagem, né? Que hospedagem é o que mais gasta em uma viagem, né? Acredito que pra qualquer lugar do mundo que você for, o que mais consome dinheiro é hospedagem. Cara, como que tá ventando muito, hein? E esse restaurantezinho aqui é antigo, hein, velho? Nossa, olha aí. Antigão mesmo, cara. Não sei se mudou o nome, mas o estilo é o mesmo. E tá aberto, tá lá. Tem uma rede lá pra deitar. Tem as bebidas ali. E o carrão tá lá, ó. Deixei no estacionamento aí. Deixa eu ver aqui como que é. É quatrocentão das oito da manhã, final de semana, até as oito da noite. Por isso que eu parei, baratinho. E no dia normal, uma hora, duzentos ienes. É o padrão aqui mesmo, dessa região aqui, né? A gasolina ali, ó. Cento e cinquenta ienes. Dá mais ou menos, aí, acho que quase cinco reais o litro da gasolina. Orelhãozinho pra ligações internacionais. Quem já conhece. E minha filha tá doida pra ir no patinco. É no game, filha. Patinco você nunca foi. Patinco não entra, criança. O game pode. Vamos lá, no game vai. As maquininhas. Não. No game você não tem dinheiro pra gastar lá. Já acabou o seu dinheiro. Mas a mamãe tem. A mamãe deixa gastar dinheirinho dela. Mamãe deixa? Então vamos. Se é o dinheiro da mamãe, então vamos lá. Vamos lá gastar tudo. Então deixa eu ir lá pegar as minhas cartinhas. Não, vamos lá. Pô, pera aí, pera aí. Deixa ela lá pegar as cartinhas. Então vai lá pegar as cartinhas, então. Vou deixar. Vamos achar, veio. Vai aqui por fora. Já, já entra lá. Ó a bicicleta. Quase morre aí, ó. Nem viu a bicicleta, né? Quase que o ciclista atropela. Faz pastel de mioco aí, ó. Quase que ele fez a parte dele. Olha só. Vamos ver lá se ela vai certinho. Vou lá pegar as cartinhas pra gente ir lá no game. Aí a galera que fala que não tem ninguém na rua. Tem sim, hein? Tem nós andando. Lá do outro lado vem mais uns japoneses, tá vendo? É que onde eu moro lá é interiorzão, né, cara? Fukuro é a cidade de interior e a hora que eu vou pro serviço não tem ninguém na rua mesmo. Seis horas da manhã. Trancou a porta? Ativou o alarme? Então, vambora. Eu apertei esse botão e me apertei no navinho. Tô aqui. Não, você apertou esse botão e ele fechou. E esse grande? Eu apertei. Eu apertei primeiro esse e depois esse. Por que você não fechou a porta com a mão normal? Fala, Fiotinha. Lá, tipo aqui, tem alguns bolinhos. Aí tem um buraco, tipo assim. E aí você pulou. Aí eu pulei. Tá ficando vida louca, né, Fiota? É um sparkours. Sparkours, já tá começando já. Já tá ficando vida louca. Veio saudade desse lugar aqui, hein, cara? E olha que bacana. Good job. Aqui tem umas plaquinhas. Lá em cima. Aí, deixa eu mudar agora. Lá em cima, no último, lá tem a placa de um dinossauro. E o olho dele fica brilhando. Tem uma lâmpada que fica brilhando lá. E aí? Tem gente na rua, tá vendo? Não é tão abandonado como a galera fala. É que lá, mais uma vez falando, Eu moro é interior. E eu vou seis horas da manhã. Seis e meia, tô indo pro serviço, né? A maioria do pessoal sai sete, oito horas. Lá em cima desse prédio é uma cobertura bacana também. Olha lá que gostoso morar, né? E aí tem as câmeras de vigilância aí pra trânsito. Tá vendo? E aí, cê? Vambora, vambora. Perto do passeio aí, galera. Bora aí. Vamos. Esses japoneses vão desviar da gente ou não? Não desviou, não. Eu tive que sair da frente. E olha os carros aqui legalzinhos. Fica tudo paradinho, tá vendo? Essas maquininhas, eu acho que eu já fiz um vídeo. Se vocês não lembram. Ou se eu não postei, desculpa. Depois, outro dia, eu faço um vídeo só dessas maquininhas aí, mostrando pra vocês aí. Ó. Mais uma cafeteria aqui. Essa aqui eu acho que é meia nove, porque quando eu vim, eu nunca vi ela. Vambora agora lá pro centro de Ramamates, dar uma voltinha. Ficar aqui jogando um pouco de conversa fora aí, batendo papo. Levar a fiat pra brincar um pouquinho no game lá. E daqui a pouco, voltar pra casa, dormir. E se preparar pra amanhã. E olha os busão aí de rama. Ó. Ia mostrar esse estacionamento pra vocês. Ele acabou não dando, né? Aquele estacionamento que gira o carro. E olha os carrão aí, véi. O que que foi que ela tá falando aí? Minha filha tá contando da época do Thai foi. Quase derrubou ela de bike. Quase levou a minha esposa embora também. O vento aqui vem muito, muito forte mesmo, né? E aqui, na região de Fukuro e Ramamates, tem muita... Venta muito, venta demais, cara. E ó, o pontinho de ônibus aqui, o que que difere? Parece mesmo, né? Tá vendo? O ônibus 50 já tá lá nesse, no Kadicho. Daqui a pouco ele vai tá aqui, e aí ele chega. O ônibus 51 não tá perto ainda. Nem o ônibus 8. O 53 tá lá na estação de Ramamates, tá vendo? Então ele informa onde o ônibus tá, ó. Depois ele vai pra Kadicho, depois ele chega aqui, eu acho. É assim, eu não sei onde é esse daqui. Você viu como que é daorinha? Então o ônibus, conforme vem andando, ó. Lá na frente tem um ônibus vindo, ó. Vamos ver se aqui já vai mudar, ó. Ó, lembra que eu falei pra vocês? O ônibus da linha 50 tava no Kadicho, e agora ele já tá ali, ó, no outro ponto lá, ó. Tá vendo? Tá lá naquele ponto lá, ele já vai vindo, ó. E aí vamos esperar mais um pouquinho, que ele vai falar alguma coisa aqui, ó. Eu vou sair, vou ficar sentado e ele vai parar. Ó. Vamos ver se ele vai apitar. Eu não lembro se ele apita, se ele faz algum som ou não. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. É o Roberto que falou, e aí ele para. O ônibus 50, tá vendo? Ele vai parar de qualquer jeito. Achando se eu vou entrar ou não. Como eu não vou entrar, eles param em todos os pontos de ônibus, cara. Brincadeira, né? E a menina tá olhando ali dentro, ó. Aí ele ergueu. Ah! Deu um tchau lá. Se não ele foi brincar, eu dei um tchauzinho também. Você viu que louco? Aí, agora sumiu, ó. Agora o próximo ônibus vai ser o 56. E aí eu não sei se é o 56 ou o 53. Um desses dois vai vir. Tá lá na estação de Ramamates nesse momento. Da hora, né? Então você já sabe onde tá o ônibus. Show! Ah! Eu ia mostrar lá, serve tudo. Vamos ver se eu consigo lá mostrar. E aí, ó. Ó o sinal, né? Pra avisar, pra tomar cuidado. Pra não atropelar nenhum pedestre aí. Deixa eu passar correndo aqui. Pra não atrapalhar o cara. Estacionamento aí, eu acho que tem parceria com Torro Cinemas. Com Banco. Só não tem com Banco do Brasil. Banco do Brasil. E com o restaurante que tem lá do lado dos azales. Tem parceria aí. Bacana saber, né? Caixinha do correio. Aí, ó. Só vim aí depois. Tá? Igualzinho tem Fukuro. Isso aqui tem no Japão inteiro. É normal. Deixa eu apertar o passo aí. Tem que alcançar o pessoal ali. Vamos hoje, conhecendo um pouquinho aí. Vou lá tentar gravar um pouquinho lá no... No coisa ali. Esqueci o nome. Então, bora. Vocês querem ir ali? Conhecer ali? Vamos lá. Ó. Galera. Vou fazer o seguinte. Pra não ficar muito longo. Já vou encerrar esse vídeo por aqui. E aí, quando a gente chegar ali no templo. Conforme for lá. Eu gravo outro vídeo lá. Depois eu gravo outro mostrando ali. Servitor. Caramba. Passou um carrão ali agora, hein? Então, obrigado pra quem assistiu até aqui. Compartilha. Se inscreve no canal. E dá o joinha. Até o próximo vídeo. Davi no Japão. Fui.